Ivo Carlos Ceguero Rina Santos, bora Reginaldo Tava em dois, fui dar amor a quem não merecia E descobri seu sentimento, era só fantasias Mentir me enganou, fez de mim tudo que queria Mas que covardia, agora eu tô sofrendo Já não sei o que fazer pra curar essa dor Eu vou pro barbebê, pra tinta esquecer E cura essa dor de um homem sofredor Eu vou pro barbebê, pra tinta esquecer E cura essa dor de um homem sofredor Tava em dois, fui dar amor a quem não merecia E descobri seu sentimento, era só fantasias Mentir me enganou, fez de mim tudo que queria Mas que covardia Agora eu tô sofrendo, já não sei o que fazer Pra curar essa dor Eu vou pro barbebê, pra tinta esquecer E cura essa dor de um homem sofredor Eu vou pro barbebê, pra tinta esquecer Rinaldo, bora, bora Eu vou pro barbebê, pra tinta esquecer E cura essa dor de um homem sofredor E cura essa dor de um homem sofredor Eu vou pro barbebê, sucesso, reina santo, bora, bora Aperta, vai Tô com moral no céu, eu tô Tenho um anjo me chamando de amor Tô com moral no céu, eu tô Tenho um anjo me chamando de amor Rinaldo Rinaldo, bora, Rinaldo Aperta, vai Todo mundo falou, não mexe com ela não Vai não Eu duido com ela e a galera me dando pressão Vai não Eu quase desisti Mas o amor gritou, gritou até ela me ouvir Quando o primeiro beijo dela receitou meu coração Eu já tinha beijado ela mil vezes na imaginação Tô com moral no céu, eu tô Tenho um anjo me chamando de amor Tô com moral no céu, eu tô Tenho um anjo me chamando de amor Tô com moral no céu, eu tô Tenho um anjo me chamando de amor Tô com moral no céu, eu tô Tô com moral no céu, eu tô Tenho um anjo me chamando de amor João Júlio no violão Robinho Benz Jackson Aquino no sax Rinaldo Almeida nas teclas Bora, bora, bora Todo mundo falou, não mexe com ela não Vai não Eu duido com ela e a galera me dando pressão Vai não Vai não Eu quase desisti Mas o amor gritou, gritou até ela me ouvir Quando o primeiro beijo dela resetou meu coração Eu já tinha beijado ela mil vezes na imaginação Maravilha Tô com moral no céu, eu tô Tenho um anjo me chamando de amor Tô com moral no céu, eu tô Bora, Reginaldo, bora, bora, bora Tô com moral no céu, eu tô Tenho um anjo me chamando de amor Tô com moral no céu, eu tô Tem um anjo me chamando de amor Fala meu patrão, Marcos Pneu Um abraço também a Sidney e o som, tamo junto Paredão Latibel, Alô Alessio, tamo junto, bora, bora Entrei na rua dela com meu carro rebaixado No som do porta-mala toca a reina estourada E logo percebi quando ela olhou pra mim Dei a volta na rua e chamei ela pra sair Ela aceitou o convite, a gente foi cair na farra Três garrafas de vinho ficou mal intencionada Falou que no banheiro e do nada ela saiu Quando fui procurar com outro cara ela sumiu Ita Rochedo, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio Ita Rochedo, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo Jordan Mix, tamo junto, bora, bora Faz som, cds A moça andando em divulgações Patrocinador, tamo junto Marco Júnior da Sportnet Charles do Canal Top Alô Brendon Chacara Garcia Estoura a reina santo Entrei na rua dela com meu carro rebaixado No som do porta-mala toca a reina estourada E logo percebi quando ela olhou pra mim Dei a volta na rua e chamei ela pra sair Ela aceitou o convite, a gente foi cair na farra Três garrafas de vinho ficou mal intencionada Falou que no banheiro e do nada ela saiu Quando fui procurar com outro cara ela sumiu Ita Rochedo, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio Ita Rochedo, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio E mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo Bora, bora Aperta, bora Fala meu parceiro Ramon História, Ju O Hélito da Verdura Baredão, Ariely História, Reina Santos Bora, tamo junto, bora Olha esse mar Como ele está demais Olha esse homem Sou eu, amor Olha esse céu Esse lindo luar em nós Olha esse homem Que quer mudar Que quer mudar Não deixo você me deixar Outra vez não vou aguentar o fim No passado fui um bobo Sou um homem novo Hoje eu quero ser só teu Ser teu amor Lembro foi assim que me chamou Eu sinto falta de você, amor Não, não me diga que acabou Quero ser teu, amor Já posso te chamar assim, amor Fala comigo Fala comigo, faz assim, amor Diz que ainda sou teu, amor Diz que sou teu, amor Fala meu parceiro Rafael do Emporio do Espetinho Multiprint, impressão digital Alô, Elton, tamo junto, bora, bora Olha esse mar Como ele está demais Olha esse homem Sou eu, amor Olha esse céu Esse lindo luar em nós Olha esse homem Que quer mudar Não deixo você me deixar Outra vez não vou aguentar o fim No passado fui um bobo Sou um homem novo Hoje eu quero ser só teu Ser teu amor Lembro foi assim que me chamou Eu sinto falta de você, amor Não, não me diga que acabou Quero ser teu, amor Já posso te chamar assim, amor Fala comigo, faz assim, amor Diz que ainda sou teu, amor Diz que 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 sou teu, amor Hoje foi tudo bem Só um pouco cansativo Um dia duro no trabalho Que acabou comigo Tô aqui de pés pra cima Pronto pra dormir A saudade de você É visitar frequente Que nem sua tia chata Que irritava a gente Quem saudade da gente Tirando isso Do resto até que eu tô dando conta A Julinha tá bangueira e o Pedro Só a pronta E o que faltava do carro Já quentei a conta Falando nisso Terminei o livro Que você pediu pra eu ler E só na página setenta Eu entendi você Naquela parte onde diz Que o amor é fogo Que há de sem se ver Como é que tá aí De você faz tempo Que não ouço nada Vale o pouco Sua voz tá tão calada Sei que agora Deve estar impressionando Os anjos Com sua risada Mas de você Faz tempo Que não ouço nada Vale o pouco Sua voz tá tão calada Fala alta aí de cima Que eu preciso ouvir Como é que tá aí Marília Mendonça Produções Paredão do Tomate Alô, Breno, tá no show Tirando isso Do resto até que eu tô dando conta A Julinha tá bangueira e o Pedro Só a pronta E o que faltava do carro Já quentei a conta Falando nisso Terminei o livro Que você pediu pra eu ler E só na página setenta Eu entendi você Naquela parte onde diz Que o amor é fogo Que há de sem se ver Como é que tá aí De você faz tempo Que não ouço nada Vale o pouco Sua voz tá tão calada Sei que agora Deve estar impressionando Os anjos Com sua risada Mas de você faz tempo Que não ouço nada Fale o pouco Sua voz tá tão calada Fala alta aí de cima Que eu preciso ouvir Como é que tá aí Como é que tá aí Como é que tá aí E mal a gente terminou E você colocou Outro no meu lugar Achou que estava me traindo E não falou com medo De me machucar Fez pior Passou com outro cara Em frente a minha casa Isso não se faz É coisa de mulher safada Agora estou sofrendo Na amizade Tô bebendo Tô chorando Você não vale nada Mas ainda te amo Me pede desculpas Não seja cruel Não consigo esquecer Sua pepeca de mel Tô bebendo Tô chorando Você não vale nada Mas ainda te amo Me pede desculpas Não seja cruel Não consigo esquecer Sua pepeca de mel Em nome de Riquinho Produções JN Portes Contato pra show 99661 8796 Liga em contrato Bora, bora E mal a gente terminou E você colocou Outro no meu lugar Achou que estava me traindo E não falou com medo De me machucar E fez pior Passou com outro cara Em frente a minha casa Isso não se faz É coisa de mulher safada Agora estou sofrendo Na amizade Tô bebendo Tô chorando Você não vale nada Mas ainda te amo Me pede desculpas Não seja cruel Não consigo esquecer Sua pepeca de mel Tô bebendo Tô chorando Você não vale nada Mas ainda te amo Me pede desculpas Não seja cruel Não consigo esquecer Sua pepeca de mel Jota aí no estúdio Boa estourado Bora, bora Fala meu parceiro Pegada a verdura Alô Felipe Tamo junto Juntinho boiadeiro Estourado É nóis Mundo do celular Alô Danilo Meu patrão Bora E tá ficando incontrolável Não segura a sua mão Tá ficando insuportável Essa situação E você finge que não quer Na frente dos outros Aí eu chego junto Cê não nega fogo Chega a ser até covarde Na sua parte Confundir amor com amizade Que amizade é essa Que te vejo na boca Tem cobrança Tem ciúme Vê se cria vergonha Dessa vez me assume Que é amor É amor Que amizade Que amizade é essa Que tem beijo na boca Que tem beijo na boca Tem cobrança Tem ciúme Que é amor É amor Que é amor É amor César Cedês Vitinho Talbodes Júnior Cedês Tomo junto Estoura Rina Santos Bora, bora Fala minha galera Nossa Senhora das Dores Em breve estaremos aí Aguardem, bora Fala galerinha do mundo do ar Doze pinturas Faninho da abertura Tamo junto Toda a galerinha do Mercadão Estoura Rina Santos Bora Outra vez A sua boca fala E o coração desmente E aí Como é que você se sente? Só me conta como foi Sem mim Na primeira farra Que deixou de beber E dirigiu por você Até sua casa Só me conta Quem vai dividir contigo Último pedaço E o outro lado Do fone de ouvido Uh Esse coração aí Tá te fazendo de bobo Ele gosta mesmo de mim Esse coração aí Tá sendo ignorante Parece que você não precisa de uma resposta Esse coração aí Tá te fazendo de bobo Ele gosta mesmo de mim Esse coração aí Tá sendo ignorante Pra me esquecer Vai precisar de um transplante Uh Uh Só me conta quem vai dividir contigo Último pedaço E o outro lado do fone de ouvido E outro lado do fone de ouvido Do ignorante Pra me esquecer Pra me esquecer Vai precisar de um transplante Uh 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 Leléu CB Tamo junto Bora Uh 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 A filha tá Vai Restaurante Sabor Supremo Fala 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 minha parceira Carina Pode ser Pode ser Pode ser que o amor tenha tentado Mas eu dava o número errado Quantidades e momentos Não queria enxergar ninguém por dentro Por trás de todo sorriso Só conseguia ver Alguém que ia me fazer sofrer É porque não era você É porque não era você Eu troco quatro vidas de solteiro fácil Pra viver o resto dessa do seu lado É porque não era você É porque não era você Eu troco quatro vidas de solteiro fácil Pra viver o resto dessa do seu lado Eu troco quatro vidas de solteiro fácil Pra viver o resto dessa do seu lado Tudo que se aproximava Pra mim era ameaça Pode ser que o amor tenha tentado Mas eu dava o número errado Quantidades e momentos Não queria enxergar ninguém por dentro Por trás de todo sorriso Só conseguia ver Alguém que ia me fazer sofrer É porque não era você É porque não era você Eu troco quatro vidas de solteiro fácil Pra viver o resto dessa do seu lado É porque não era você É porque não era você Eu troco quatro vidas de solteiro fácil Pra viver o resto dessa do seu lado Tô aqui pra te contar Tô aqui tá tudo em paz Tudo bem Eu já nem te amo mais Comecei a me tratar Se você quer saber Te esqueci Há uma semana atrás E aquela loucura De mudar Pra salvador Esquece Eu nem gosto de calor Se fez uma cozinha maior Pra juntar a família ao redor Esquece Janta fora é bem melhor Coração PS hoje eu ganhei alta Nem sinto mais sua falta PS hoje eu ganhei alta Nem sinto mais sua falta Darcídio reformadora de rodas Alô João tamo junto Cascada cá Cascada cá Já tomei Já tomei Funcionou Funcionou Eu sou paciente e coração é meu doutor PS hoje eu ganhei alta Nem sinto mais sua falta PS hoje eu ganhei alta Nem sinto mais sua falta Pera santo Ivo Carlos C10 Pera santo Abre essa porta de uma vez E traz pra mim felicidade Joga pra fora do meu peito Essa saudade Abre essa porta de uma vez Pra quem lembrar o que é passado Quero você aqui pra sempre Do meu lado O tempo todo O dia inteiro Sinto o seu corpo Sinto o seu cheiro E a minha vida É só pensar em você Quando a saudade doer E a solidão machucar Pra não pensar em você Nem procurar seu olhar Vou enganar a paixão Mentir pro meu coração Que já deixei de te amar Eu vou fingir que esqueci Que não chorei nem sofri Vendo você me deixar Mas tenho que aceitar Mas tenho que aceitar Cuidar de mim e tentar Me encontrar no outro amor Rigançã Messi, Arieta, Baiana, Augusto Franco, Aracaju Alô Diego, Alô Ana Flávia, tamo junto História Riga Santos, bora Cada vez que eu penso em você Dói lembrar tanto o amor que eu te dei Teu amor que um dia foi meu Hoje eu não sei Quando o dia amanhece eu sinto Que você ainda está nessa cama E minha emoção se derrama Choro por ti Se não fosse por essa canção Já teria morrido de amor Mas eu tenho a estranha ilusão Que me escute e volte pra mim Mais de mil vezes cantarei Porque não morre a ilusão E onde quer que você vá Mais de mil vezes cantarei Mais de mil vezes cantarei Porque não morre essa paixão E eu estou seguro que Você escutará seu coração O teu coração Galego Cedezo, moral da gameleira Jonas Download Baredão Scooby-Doo Alô galera da pracinha Amigos Rose Longe Itabaís Tamo junto História Riga Santos, bora J.N.Portas Qual de nós perdeu mais tempo na vida Qual de nós deixou primeiro de sonhar Eu quero te dizer amor Nessa solidão Que existe em nós Solidão de palavras vazias Em nome do amor Em nome do que foi E não do que será Esse amor já não me perde Mais nada Que se apega a razão Pra não ter fim Não acende o olhar A cada gesto seu É tempo pra quem ama Bem maior que a própria chama Não precisa de calor Eu sei que esse amor É eterno pra quem ama Bem maior que a própria chama Esse amor já não me pede Mais nada Esse amor já não me pede Mais nada Jackson aqui no SACS Bora Meu orgulho caiu Quando subiu o álcool Aí deu ruim pra mim E pra piorar E pra piorar Tá tocando um moldão De arrastar O chip no asfalto Tô tentando te esquecer Mas meu coração Não entende De novo eu fechando esse bar Afogando a saudade No querosene Vou beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risca faca Enquanto cê não volta Eu tô largado as traças Maldito sentimento Que nunca se acaba A falta de você Bebida não ameniza Tô tentando apagar fogo Com gasolina Choperi, pescaria Esquina, via Organização, IAB Adriano e o Asa Tamo junto Bora Carreta, desmatelo Alô, Josimar Tamo junto Meu orgulho caiu Quando subiu o álcool Aí deu ruim pra mim E pra piorar Tá tocando um moldão De arrastar O chip no asfalto Tô tentando te esquecer Mas meu coração Não entende De novo eu fechando esse bar Afogando a saudade No querosene Vou beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risco a faca Enquanto cê não volta Eu tô largado as traças Maldito sentimento Que nunca se acaba Tô beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risco a faca Enquanto cê não volta Eu tô largado as traças Maldito sentimento Maldito sentimento Que nunca se acaba Bora, bora, regional, ei! Jackson Aquino no sax, puxa o homem a loja que me veste Depósito de ferro, Santo Antônio e Gino Semijóias Que distância cruel, finge o que não importa O seu coração tá em outra e o meu em você Eu não sei o que devo fazer Você longe de mim, eu desfaço que tá tudo bem Pra que fingir desse jeito, se eu não engano ninguém Da saudade eu virei refém Prometi tanta coisa, jurei não te procurar Mas o meu coração tá na mão e o desejo na boca E se eu te ligar de madrugada Com a saudade amarga Sentindo a sua falta E se você tiver acompanhada Desliga aí, desfaça Eu só liguei pra dizer Eu não consigo te esquecer Paredão Chito Magnata Paredão Chito Magnata Com a sesséptica Reina Santos, Reina Santos Bora, bora, regional, bora! Prometi tanta coisa Jurei não te procurar Mas o meu coração tá na mão e o desejo na boca E se eu te ligar de madrugada Com a saudade amarga Sentindo a sua falta E se você tiver acompanhada Desliga aí, desfaça Esnaldo, deixa a galera cantar Deixa a galera, bora, bora, bora! E se eu te ligar de madrugada Com a saudade amarga Sentindo a sua falta E se você tiver acompanhada Desliga aí, desfaça Eu só liguei pra dizer Eu não consigo te esquecer Reina Santos, bora, bora, bora! Aperta, vai! Sossego, cede! Boa divulgações Júnior Magnata, divulgações JN Estúdio O Gordi Estorrado E ainda que eu perdesse a memória Teria o coração ainda Essa parte da história Seja solidão e não vou deixar Não vou desistir de nós dois Eu já tentei Encontrar estrelas no céu Que não contassem Nossa história É impossível O sete e o mar Sabe sobre nós E os cinco continentes Canto nossa canção Mas nada é maior Do que tenho guardado No coração Aquele seu olhar Nosso primeiro beijo Na primeira vez que falamos de amor Você arrepiou E pra mim não acabou 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 E ainda que eu perdesse a memória Teria o coração ainda Essa parte da história Seja solidão e não vou deixar Não vou desistir de nós dois E ainda que eu perdesse a memória Teria o coração ainda Essa parte da história Seja solidão e não vou deixar Não vou desistir de nós dois Repertório novo, reino dos santos Bora, reino dos santos Bora, reino dos santos Em nome de Riquinho Produções J.I. Portes E na Santos Bora, bora, bora Aquele seu olhar Nosso primeiro beijo E a primeira vez que falamos de amor Você arrepiou E pra mim não acabou Acabou E ainda que eu perdesse a memória Teria o coração ainda Essa parte da história Seja solidão e não vou deixar Não vou desistir de nós dois E ainda que eu perdesse a memória Teria o coração ainda Essa parte da história Seja solidão e não vou deixar Não vou desistir de nós dois E não vou desistir de nós dois Tô com saudade Tô com saudade até do cheiro daquele perfume que você usava Tô se acabando Tô, tchau, tchau, tchau Ficou embreguinado dentro da minha casa Mas o que eu posso fazer Se ela não quer mais me ver Eu vou beber pra não chorar E se eu chorar bebendo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo Sofrendo por amar Alguém que já botou outro no meu lugar Eu vou beber pra não chorar Eu vou beber pra não chorar E se eu chorar bebendo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo Sofrendo por amar Alguém que já botou outro no meu lugar Tô com saudade até do cheiro Naquele perfume que você usava Tô se acabando Ficou embreguinado dentro da minha casa Mas o que eu posso fazer Se ela não quer mais me ver Eu vou beber pra não chorar E se eu chorar bebendo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo Sofrendo por amar Alguém que já botou outro no meu lugar Eu vou beber pra não chorar E se eu chorar bebendo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo Sofrendo por amar Alguém que já botou outro no meu lugar Equipe piscou é gaia Equipos quebrados Paredão, paraíso das flores Paredão do cabeça, lagarto Bora, história, reina, santos Bora! Paredão do cabeça, rapstorm Fine de ouvir Paredão do cabeça, bak�대 Bandon Obrigado.